Crianças de bairros da periferia tiveram a chance de acompanhar um dia na vida de um bailarino. Elas visitaram a sede do grupo balé das cidades de São Paulo. A visita começou como uma sessão de cinema. As crianças se encantaram com as clássicas cenas de personagens de desenho animado bailando. Histórias de contos de cada que fazem sonhar. O projeto que é dança, ele é realizado desde 2005. E o grande intuito dele, além de formação de plateia, é aproximar essas crianças do universo da dança. Para que elas conheçam o dia a dia do bailarino. E principalmente de se mistificar um pouco. Que normalmente a gente tem as crianças ou a plateia assistindo espetáculo no palco. E aqui existe essa proximidade. Do desenho à realidade. Os bailarinos fizeram uma apresentação especial para os convidados. As crianças acompanharam o ensaio do espetáculo que estreia na próxima quinta-feira. E tiveram a oportunidade de conhecer as diferenças entre as danças. Como a clássica. Aquela dos cantos de fadas. A moderna que tem como principal característica a representação dos sentimentos mais intensos da humanidade. E a contemporânea que trata das questões da atualidade. Os bailarinos também contaram a história do grupo que tem 42 anos. Foi uma visita de descobertas. Muito legal, é interessante descobrir uma coisa que a gente não conhece, né? Por que você não conhece? Lá perto da sua casa não tem isso? Eu moro na cidade de Tiradentes. É muito difícil de um balé ir lá se apresentar. Antes deles irem visitar, nós fizemos um trabalho prévio. Até mesmo para preparar para essa visita. Trabalhamos alguns conceitos básicos de dança. Que nem leveza, movimento. Enfim, e eles receberam a notícia, assim, muito contentes. Né? Porque está saindo da escola, é um outro ambiente. E é um ambiente que também vai trazer um aprendizado. Marcelo adorou saber que os homens também fizeram a história da companhia. Marcelo, o que você achou do balé? Você é menina, é diferente para você? É legal. Tem muitas danças diferentes. Balarino, você é bem. O que você achou dos bailarinos homens? Você seria bailarino um dia? Sim. Não teria problema nenhum? Não. Raimundo enfrentou muitos preconceitos para realizar o sonho de ser bailarino. Mas diz que valeu tanto a pena que faria tudo novamente. Se realmente é um sonho e que ele acredita e gosta, batalhe, lute e procure se informar, ter o máximo de conhecimento, né? E que com certeza vai ser vitorioso. Esse projeto é destinado aos alunos da rede pública municipal com mais de nove anos. Para participar, basta procurar a secretaria da sua escola que vai agendar a visita. 距 like. Tchau. Tchau. Obrigado.